Bom dia, são 10 horas da manhã aqui, a gente queria ter acordado cedo pra caramba, mas não deu por conta do fuso horário E agora a gente vai arrumar as coisas, check out é meio dia, a gente vai deixar as coisas aqui A gente queria ter ido pra Alemanha hoje, mas a gente achou meio arriscado por causa do voo Mas vamos arrumar as coisas, vamos deixar todas as malas na recepção e vamos pro centro almoçar e passar algumas horas lá Nosso voo é 5,55 para Londres hoje Hoje é o dia 2, seria o dia completo aqui né, a gente passou o primeiro dia, a gente passou algumas horas A gente saiu, a gente almoçou, ontem a gente passou o dia todo que foi o vídeo de meia hora E hoje vai ser um pouco mais curto acho por conta da viagem pra Londres Só que amanhã tem Londres né, então isso é muito bom, bora A gente ainda tá concentrado assistindo o próprio vídeo Faz meia hora que ela tava se maquiando e assistindo o vídeo 190 reais 3 mil, tá no precinho né, na promoção Apertou o zero, só não se não desce Vou deixar as malas na recepção E tomar um café da manhã É, almoçar O macaco O Alfred Não dá pra afeitar escuro O Eduardo tá mandando uma guia Eu acho que eu vou pegar o meu casaco na real É? Porque a gente vai naquela cidade lá de baixo Ah então É, ontem tava mais frio Pega, 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 tava entrando gelado Pra ti tá frio Essa é a água que eu paguei 1,50 E a grande tava centavos lá no mercado Mas a gente da torneira aqui Que toda, tem placa no banheiro que pode tomar água da torneira Então a gente tá tomando Vai lá tomar um café da manhã, almoçar A gente já entregou a chave do quarto Então a gente não tem pra onde ir Mas a gente conseguiu deixar as nossas malas no hotel Animada para o último dia no Timburo Tá com fome né? A gente tá indo tomar um café da manhã A gente tá sentadinho É muito linda né Nós desistimos Nosso plástico para a Alemanha Porque a gente dormiu um pouquinho da más A gente acordou às sete A gente acordou às sete A gente acordou às sete Às dez Às dez É um ponto confuso né? Vou colocar a culpa nele A culpa é minha ou bota quem quiser Mas a gente ia para a Alemanha Hoje só que a gente acordou tarde A gente ficou com medo de voltar E não dá tempo de pegar o voo Então a gente vai ficar por aqui mesmo Vamos no Cidadela do Espírito Santo do Cidadela do Espírito Santo do Vou colocar o Vati O Võ do Espírito Santo do Tá animada mim para honra? Eu estou animada Estou nervosa Tá nervosa por conta da imigração Porque a gente viu isso que ela foi, ela foi parada E eu tava indo tudo certo E não fui eu que fiz nada de documentação E fui parada Dessa vez eu que fiz a documentação Mas tá tudo certo Deus está conosco, aleluia Não, tá tudo certo, a gente tá levando todas as documentações bem certinho Como é que é o nome do Transformers, amor? Fala, fala, por favor A Duda mandou assim, ó Olha o Transformers, tá? Como é que é o nome? O Beagle Weagle O Beagle Weagle, olha o Transformers Ela não tá ligada que é só a cor Mas tá ligada que é um camaro, né? Não é um caminhão E ela falou que o Transformers é o caminhão amarelo Ela sabe tudo sobre cinema Como é que é o nome dele? É, é o Bubble Bee Beagle Weagle E é o camaro, não o caminhão Beagle Weagle Você não foi o primeiro nome que veio ali Primeiro nome que veio na cabeça Duda quer descer lá Lá embaixo, lá Pra dar o rolê Agora a gente precisa achar algum Wi-Fi antes de comer Pra ver se tem dinheiro na conta pra comer Porque eu acho que não tem Se eu comer, a gente não tem sinal Eu não consigo abrir o banco agora E eu geralmente tenho que ver isso antes de sair, né? Mas não lembrei Tem de salmão Black cheddar Tomar um café também no mercado Que é um pouquinho mais barato Tentar achar alguma coisita pra comer aqui Hum, hummus é o quê? Hummus Ah, é que só tem... Eu queria um wrap, mas só tem de salmão Eu queria comer uma fruta Mas é cinco euros Um pacote de mamão Três euros um pacote de mamão Não dá, né? E aí tem que comer um sanduíche, né? É o preço Me sustenta mais Tem uma fruta bonita aqui A gente comprou um cafezinho Uma comida no mercado E um café num... Num kioskizinho, assim Vamos comer um sanduíche e dividir Porque a gente vai almoçar daqui a pouco Enquanto a gente admira a visita do castelo Que é um lugar bem turístico Tá dando a primeira mordida Vê se é bom o sanduíche Bom? É, demorou um pouco pra pensar, assim Nada de diferente Nada de mais Começando bem, assim Vamos entrar no meio do mato Igual como teria Django E o maior pensamento é Tomara que a gente não se perca Porque não tem sininho Não tem Wi-Fi aqui, eu acho A gente precisa depois achar um lugar Wi-Fi Pra conseguir voltar pra casa A gente tem que subir todos os carros de novo É verdade Não pensa muito nisso Que a gente já não desce mais A gente já volta Mas é bonito, né? Olha só Mata Atlântica, né? Porque é tudo Mata Atlântica Aqui deve ter esquilo também Igual ontem Será que tem macacos? Se tiver macacos Eu vou ficar muito feliz Escadaria bem nova, né? Não, não deve ter Esquilinho só A Duda falou que é uma caminhada de boa Uma hora e meia se quiser Tá afim, amor? De uma hora e meia de caminhada? Não Agora que eu comi Agora que tu comeu Tá 100% Meu ônibus voltou O meu também Mas é 11h50 Daqui a pouco já vai dar fome de novo Claro, bateu o horário Pode estar com a pança cheia Vai comer Parece que tipo Não tem um barulho aqui, né? Tipo, parece que a gente não tá numa cidade Ela escutou um carro Até o sino da igreja sumiu Talvez tenha parado também Mas tipo assim Tu não escuta Tava fazendo barulho lá em cima de carro Coisa Escutou o avião O sino da igreja tava tocando Escutou a moto agora Mas tipo, meu Bem, não compara o barulho Cara, que lugar legal Na época da Segunda Guerra Mundial Eles escondiam É uma cidade Muito forte, ó Ela é tipo uma cidade Num buraco, assim Tava um buraco gigantesco E botaram a cidade embaixo Conhecimentos dos finburgueses com Dudinha Dudinha Mas é E tem muito português de Portugal Tem coisa mais pra baixo E tem muito português de Portugal Por conta da guerra Eu não sei se dá pra ouvir por causa do vento Mas tem muito português de Portugal Por conta da guerra Tem tipo uma aliança Que um refugiou Eu acho que Portugal Refugiou os dos chamburgueses E daí eles fizeram uma aliança Acho que 30% da população O negócio assim É de Portugal aqui ainda Então, ó Lá pra baixo Tem mais umas pedras lá Talvez aqui o vento Esteja um pouco mais forte Ó, botaram um cadeado Aqui tá fraco Aqui dá bom Olha naquela esquina ali, ó E olha a altura É muito alto É muito alto Deixa eu ver Eu tô indo mais longe Pra comparar a altura Tem escada aí? Eu achei que o vídeo de hoje Não ia ter meia hora Mas eu acho que vai também Ah, tem que pegar uma pipoquinha Pra ver o vídeo, né? Comecei a ficar escuro E é muito louco Porque, cara, a gente tá no meio da cidade, né? E tipo, ó Aqui tem lixo A gente viu pouco lixo na rua Na verdade, a gente nem viu lixo na rua Aqui que começou Ontem a gente passou aqui a noite, né? Um dia Na em cima aqui Daí a gente falou Vamos descer Uma história pra baixo Ontem no vídeo apareceu, né? Cidade de Cidadela do Espírito Santo Ontem apareceu no vídeo Isso aqui escuro, né? É um breu Não tem luz Mas é muito bonito, cara Aí a gente não veio ontem à noite Porque o nosso amigo Gustavo Ficou com muito Não, não é que eu fiquei com medo Tinha luz aqui embaixo Não, tinha pouca luz, né? E eu achei prudente Não é questão de medo É questão de prudência, entendeu? Claro A gente não tá em São Paulo Não, mas mesmo assim, né? Em todo lugar tem louco Sim, aqui foi no Zoom Mas eu sou louco do bem Eu não sou louco do mal Eu sou um louco medicado Deixa eu ver do outro lado aqui Será que tem lambari? Tem lambari? No Brasil teria lambari Um rechezinho de pedra Que pelo visto já foi o mais cheio, né? Porque tem muita pedra com alga Tipo alga, assim Vê que o pessoal bem equipado Igual a gente na frente, né? Pronto pra trilha Muito simpático os trilheiros Aquela é a ponte Tá meio estourada lá Aquela é a ponte que a gente filmou ontem O breu que tava aqui embaixo Que a nossa amiga Queria descer Mas eu como homem prudente Não desceu Deu frio Tira casaco Bota casaco Tira casaco Cara, e olha tipo O tamanho da ponte Quando a gente deve ter essa ponte, né? Olha só Não consigo nem mostrar O tamanho dela inteira Muito bonito Não vimos nem um esquilo ainda Mas em Londres tem bastante, né? Hoje nós vamos passar pela imigração Qual é o seu coração? Vai dar tudo certo Estamos levando Que bem, tá? A gente não é nervoso A gente vai estar levando tudo bem certinho E podia... E Deus está conosco O que é aquilo ali? Parece tipo uma plantação, assim, né? Não, parece uma horta É o Nicolas colendo Parece uma horta ali, ó Olha lá É... Cano? Cana Cana Batata da terra Ó, eu acho O meu conhecimento daqui É que eu acho que na época de chuva Isso aqui enche pra caramba Porque não pode ser só isso de água Um córrego desse tamanho Tem um bicho em mim aqui, ó Cara, as abelhas aqui, cara Eu gosto de brasileiro, viu? Pô, as abelhas vivem em nós Aqui tem um... Skate Park E o meu amigo me deu sol também A nossa amiga já está batida E a questão de caminhar E que tem uma pista de skate gigantesca Que não tem ninguém andando Chegou a hora mais temida Hora que tem que subir tudo isso aqui desse carro A Dudu, obviamente, dormiu Tem mais um lance com vários degrares Esse aqui é menos degrau, pelo menos A gente está aqui cansado Estamos esperando o ônibus para ir para o aeroporto Para pegar as malas no hotel, na verdade Depois ir para o aeroporto A gente está muito cansado E hoje não tem hotel para tomar banho E dar uma descansada Hoje é só o chão do aeroporto Até as 6 da tarde, né? Então, a gente vai para o aeroporto Dar uma descansada lá A gente vai tomar um banho Mas não vai ter como Só no hotel em Londres agora Bom, a gente não vai chegar tão tarde em Londres A gente consegue dormir um pouco Mas é de hoje A gente não vai chegar tão tarde em Londres, pelo menos Você é 7 horas da noite? Ah, 7 horas da noite, não é de madrugada, né? E oremos para que a imigração seja tranquila E a gente passe rápido Vou pegar umas malas Vamos dar uma descansada e vamos para o aeroporto de ônibus Porque tem muita mala para levar de pé Tem o carro ali, mas ele vai levar 50 minutos para sair Agora é oficial Estamos indo embora de Luxemburgo Está bem tranquilo gravar Carregar 50kg de mala Aí virou Vou pegar o ônibus ali na frente e vamos para o aeroporto Hoje não dá para levar todos A Duda estava indo no banheiro A gente está no aeroporto agora Ela perguntou para o segurança onde é que era o banheiro Ele falou que era pela lateral Ela foi lá pela rua Mas ela foi dentro Ela confundiu, estava indo lá para a rua O segurança tem que correr para chamar ela A gente está na fila para o chiquinho do voo Para despachar essas duas malas grandes O Alfred, que não apareceu no vídeo antes, está aqui Sempre presente E a gente vai despachar as duas malas E vamos comer, que a gente está com fome Agora são, não sei nem que horas que é aqui na real Mas A gente está com fome, é isso que importa A gente veio fazer o chiquinho Para Londres e não tem passagem no nosso nome Pelo que a gente entendeu Não tem E a gente está pensando o que vamos fazer Porque eles encontraram a reserva Mas não tem passagem A mulher está vindo Eu preciso ir para Londres hoje Pelo amor de Deus, eu já paguei o hotel lá Já fiquei nervão Eu estou com fome ainda Resumidamente Tivemos que comprar outra passagem Em euros Em euros, com muita alegria Então pagamos outra passagem Vamos embarcar Graças a Deus A gente tem amigos que conseguem Botar um processinho nas costas da Latam Ah, com certeza Isso vai para a justiça Porque olha Eles cancelaram por conta da alteração Então a gente comprou duas passagens Vamos embarcar E vou morar para o excesso não ser muito caro Também Não vai dar excesso Não vai dar excesso em nome de Jesus E é um dos primeiros Raio X Que eu não sou Revistado Os dois no Brasil Eu fui revistado Mas deu certo Estamos na hora de embarque A gente precisa Cinco da tarde E a gente não almoçou A gente só tomou aquele Sanduichinho de manhã lá Comeu aquilo lá só Bora vamos Aqui é caro pra caramba É da Tifri A gente acha um restaurante Um sanduíche Alguma coisa Depois de muitas tretas Hora do almoço Mais um sanduíche Agora tem uma coquinha zero Super faturado no aeroporto Barato na mão Né? Mas é o que temos Sembra bom Sembra bom Isso é um prazer Mas aí se tem Vamos lá E penas londrinas Graças a Deus Passamos a migração Eu vou pro hotel Lá eu falo Falo alguma coisa Pro vídeo Mas estamos Em terras londrinas Passamos a migração Foi bem Muitos questionamentos Até Por que que eu tenho Passaporte de outro país Mas Tudo certo Graças a Deus Eu tô chorando E eu também quase Deus é bom o tempo todo Foi uma luta Pra chegar até aqui Mas deu bom Olha a bandeira Não consegui nem filmar Entrando no ônibus A gente tá no ônibus vermelho De dois andares Do Harry Potter Eu nem consegui filmar Entrando no ônibus A gente tá com muita mala Mas graças a Deus Deus é bom demais Aí ó Uns cinco caímos Pôndo essas malas Dizem que a gente pegou Um ônibus Pra ajudar Chegamos no hotel Não sei Eu acho que na Europa Os elevadores São todos escuros É verdade Esse também tá Meu Deus Eu tô todo suado Hoje é quase mais magra Não Emagrecemos né Nessa andar A gente tá mais magra Com a camisa Parecendo um maluco Lá pra baixo Com a mochila Casaco de vó Mas chegamos Agora eu tô uma banha E dormir um pouquinho Eu acho né Não sei né A janelinha tá muito alta Vou puxar as malas Gravei A gente vem do quarto E nem cliquei gravar Dei o rack invertido Não aguento mais Pular a mala Vai Fecha Então vamos Olha que quarto legal Primeira vez Que a gente entrou Mentira Tem um banheiro Eu falei da privada Flutuante Que me dá afeição A cama Juntaram as duas Ó tá a TV grande hein E aqui tem essa janela Que limitada né Porque o povo é meio louco Tem uma vizinha ali ó Tem uma vizinha Do Rio É o Rio né River Eita calma Esse vai ser nossa casa Por alguns dias né Por alguns dias aqui né Sim Eu sou extremamente suado Ó tem dois cafezinhos Vamos ver se é brasileiro Eu quero ver quanto é que custa Não vai falar nesse pequenininho Eu acho Então estamos no quarto Graças a Deus Vamos tomar banho Vamos Tirar o cansaço do corpo Vamos comer também Que agora já me deu fome de novo Ligar esse ar Ele tava ligado E é isso aí Vamos dar A gente tá no hotel em Londres Faz uma hora eu acho A gente chegou A Latam cancelou Nossas passagens Pra cá Do Luxemburgo Pro Reino Unido Ela foi cancelada Tinha um número Tinha tudo certo Mas não tinha passagem alguma Então a gente teve que comprar Uma nova passagem Gerou um custo alto pra gente Mas a gente vai tentar Um reembolso agora A imigração foi E aí a gente A gente conseguiu passar na imigração Ela fez Fizeram várias perguntas A gente levou todos os documentos impressos Fui questionado Porque eu tenho um passaporte europeu Estou sem relógio A marca é do relógio Mas assim Foi razoavelmente tranquilo Graças a Deus O nosso maior estresse Foi em relação A passagem que ficou cancelada A gente tentou Contato com a decolar Tocato com a Latam A gente não conseguiu E a gente tinha pouco tempo A dica Pra quem não viaja muito É sempre cheio Com muito tempo de antecedência A gente teria perdido A gente quase perdeu O voo de Paris Por exemplo Pra vir Com oito horas De brecha Então Sempre vai antes Para o porto E a gente teve que comprar Não gerou um custo Que a gente não esperava Mas graças a Deus A gente teve como pagar E se não tivesse dinheiro Seria bem pior A gente está em Londres A gente nem passeou A gente veio para o hotel A gente caminhou 4km Teve as imagens Da gente caminhando Acho que foi uns 4km Com as malas A gente chegou O meu podre Destruído A gente já estava cansado Mas deu tudo certo Graças a Deus A gente vai sair No mercado agora Vamos comprar alguma coisa Para comer Vem prova que a gente Vai comprar alguma coisa E vai comer no hotel E vou filmar também Mas a gente vai comer Aqui no quarto A gente precisa comprar Datumador de tomada Porque não tem como Ligar nenhum celular Tem os USB Na tomada já Mas não tem como ligar Tem mas é lento E eu preciso editar Esse vídeo Que você está vendo Então eu preciso De adaptador de tomada No mais é tudo isso É isso que aconteceu hoje Foi um dia bem corrido O barulho do chuveiro alto Porque esses banheiros Aqui não tem porta A porta vira porta do box Então vai dar um barulho Da água Tomando banho Mas foi um dia De fortes emoções Mas a nossa maior Preocupação de todas Era a imigração Aqui no Reino Unido A gente entrou Só com uma passagem De vinda Então a gente tem Uma passagem de volta Pé de ônibus Tudo mais Mas é meio que Questionável assim Mas é tudo certo Graças a Deus Deus é bom Tempo todo Tempo todo E agora é Comer e dormir É isso que a gente Precisa fazer A gente não vai sair Cedo de casa Já combinou Que a gente vai descansar E a gente vai ter Alguns dias em Londres Então dá tempo A gente está longe Do centro É meia hora de ônibus Do centro Porque é muito caro O hotel perto Do centro É muito caro Londres é absurdamente cara Então A gente obviamente Não pegou um hotel Cara A gente pegou um hotel O mais barato possível Lá do aeroporto Mas é um quarto que está legal Né? Esse estilo vídeo E acho que é isso Daqui a pouco eu volto Com a gente saindo E com a janta E a gente indo dormir Com certeza Tem que ir Não está funcionando Ah tá Senão Agora Esse aqui tem Já Esse tem espelho Faz uma beleza ali comigo Também estou com fome Também estou com fome Vou comprar uma coisa No mercado Para dar uma Uma aliviada Na fome Chocolate Faz tempo que a gente não comeu doce Quer dizer A gente comeu no aeroporto Né? Não venta quase Cara Essa porta aqui Cara Eu quase me embastei Com as malas Eu já estava vendo Onde é aquele cabo De emergência Já Lona City Não estou gravando Na ultrawide Porque está escuro A qualidade Fica pior ainda Tá frio Deixa eu botar um leitão Ah é Chiller A gente foi no mercado Eu nem filmei Porque estava lotado Agora a gente está Pocando uma pizza aqui Vou tomar umas coisinhas Uma pizzazinha Duas pizzas Vai ficar pronto em 5 minutos A gente estava comendo Doritos Achando picante Mas é porque é um chili Acho que tem um rastinho Vou comer então O computador não dá Pegamos a pizzazinha Acho que a gente exagerou No número de pizzas Ia ter pego uma só Mas a gente não sabe O tamanho das coisas A outra era piseira É Que a outra lá Eu não chamo Era pequena Aí pegamos a sacola também E vamos mandar para o hotel Que aqui na frente Está friozinho O vento gelado Mas nada demais Tudo muito escuro Né? Aqui Esse canto Mas vamos lá Daqui a pouco eu volto Mostrando a pizza E vou dar um tchau também Que eu quero dormir Essa é a nossa janta Pizza bonita A gente nem viu nada A meia da dúvida de capivara Essa é a nossa janta Vamos ver um Cireadinho aqui E comer Boa noite Até amanhã Para quem vai ver o vídeo De amanhã Ou Se você não viu o vídeo De ontem Viu o vídeo de ontem Mais alguma coisa É isso aí Amanhã nós não vamos ter O horário para acordar E vamos descansar Até amanhã Tchau 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 Tchau